Olá, amigos! Hoje iremos fazer uma caixa de encaixe para a bijuteria. Toda caixa de encaixe temos a lateral de base e a lateral interna. Lembrem que a lateral de base é mais baixa que a lateral interna. Então, na lateral mais baixa, podemos colocar tecido só na frente e atrás e a lateral interna em toda a volta, virando um dedo para dentro, tá? Então, toda a lateral, toda a minha caixinha já está colada, eu vou começar a cortar. Começo cortando base. A base e a tampa, quando a caixa de encaixe, pessoal, ela é do mesmo tamanho. Então, olha só, eu corto a base e vou cortar para não confundir o kit. Eu sempre faço assim, ó, lateral de base. Lateral de base, eu viro um dedo só de tecido para cada lado. Essa bordinha aqui, ó, eu colo, passo bem a espátula e eu deixo, porque vai me fazer falta, um dos ladinhos aparece. Vou começar montando a lateral da base de baixo. Então, olha só, lado menor, eu ponho fita em tudo. Sempre, gente, é uma regra que vai para tudo, ó. Tá? Então, eu vou montar primeiro a base de baixo. Sempre papelão para mim, pincel para baixo, para não escorrer cola para o lado de dentro. Abaixo, viro. Põe o segundo lado, sempre o oposto primeiro e eu sempre começo pelos lados menores. Passo cola dos três lados. Venho com a lateralzinha para cima, segurando. Abaixo ali, aqui atrás, segurando por dentro. Minha base tá pronta. Vou deixar secar um pouquinho. Então, olha só, tenho dois acabamentos que eu deixo abertos as laterais e o da frente eu fecho todos os lados. Só tenho três, porque essa caixa é de encaixe e a tampa fica presa a parte de trás. Deixo reservadinho aqui. Vou montar a tampa. A tampa eu tenho que ter um tecidinho para pôr externo e os quatro ladinhos. É como montar caixinha, gente, ó. Viro todos o colo e viro todos a pontinha. Então, vamos cortar. Boto todos os lados. Recolho o lixinho para sempre deixar organizado, gente, ó. Sempre. As menores eu ponho só embaixo a fita. Regra geral. E o lado maior eu ponho também nas laterais. Lado maior, os lados eu pus também. E lado de baixo eu ponho só... Lado menor eu ponho só embaixo, ó. Cola. Abaixo, vou virar para vocês, ó. Pontinha com pontinha abaixo. Sempre retinho aqui. Seguro virando, ó. Tem sempre lá nos vídeos. Voltem, assistam outros vídeos que nós temos lá. Outros exemplos. Vem para um lado, seguro alto, outro lado. Daí eu abaixo. Venho por dentro com a mão para ficar retinho. Venho para cá. Nunca eu começo a colar por traça, né? Ele fica torto, ó. Minha tampa está certinha, vou deixar secando. Para tampa também, pessoal, ó. Eu tenho um acabamento da frente e dois da lateral, tá? Vou deixar reservadinho aqui, ó. Com o tecido que eu vou colar daqui a pouco em cima. Essas daqui são as laterais internas da caixinha. Eu posso cortar todos. Cortei reservo, que são as laterais internas. Essa é uma gavetinha que vai dentro, uma caixinha que vai dentro. Então, eu corto. Qualzinho? Olha só. Só que para essa caixinha aqui, eu tenho quatro lados. Porque essa caixinha vai ser para por dentro, entrar e sair da caixinha. Então, eu preciso ter os quatro lados dela. O lado maior, eu ponho tudo. Toda a montagem é igualzinha. Não tem como vocês errarem, ó. Ó. Aqui. Enrolo, viro. Eu tenho um tecidinho para pôr na parte de baixo dela. Já está aqui reservadinho também. Olha só. Essa é a caixinha interna. Por eu ter caixinha interna, eu tenho uma... um suporte de caixinha dentro. O que é um suporte de caixinha? Eu tenho que colar dentro da caixinha... Essas laterais aqui, quer ver? Olha só. Preciso fazer isso daqui para deixar a caixinha suspensa, porque senão ela vai afundar direto e eu não posso deixar afundar. Então, eu coloco... Vou revestir esse daqui para colocar aqui dentro, que daí essa caixinha vem aqui, ó. Então, vamos lá. Esses dois aqui... Esse é fundinho da caixinha. Esses dois aqui, eu passo cola. Como eu vou encostar na lateral da caixinha, o que eu preciso? Ó, eu tiro o excesso. E eu ponho ele na linha, porque eu escolhi um... desenhinho. Não vai dar para eu virar. Então, eu venho com ele mais para baixo, põe na linha do desenhinho, ó. Passo bem a mão. Eu cubro esse lado. Daí, eu tenho que passar cola aqui e virar. Por quê? Porque como eu vou encostar na caixinha, eu não preciso encapar todos os lados, tá? Ó. Vou fazer isso nos... Para cortar agora, pessoal, eu corto a lateral. Aqui vai ficar tortinho, eu volto e passo para o outro lado. E se ficar por cima, ainda corto aqui, ó. Direitinho. Fazer outra vez. Quer ver, ó? Corto de assim. Sobrou uma rebarba. Eu venho aqui, tiro e a de cima também. Para ele ficar certinho assim, ó. Então, eu tenho todas as partes prontas. A primeira que eu comecei foi essa. Então, eu vou voltar para ela. Tiro a fita de baixo, porque vai direto o tecido aqui embaixo. Passo cola. Se eu estiver trabalhando com tecido azul marinho e tecido claro, eu tenho que tomar muito cuidado que a hora que eu venho cortar ali na minha base o tecido claro, ficam uns fiapinhos. Daí, eu vou com tecido escuro por cima e ele gruda. Tomem bastante cuidado com isso, tá? Ó. Minha base. Ponho ela aqui direitinho. Aperto. Corto todos os lados, ó. E colo. Viro o lado primeiro. Vou para o lado oposto, ó. Se não colou, segurei um pouquinho. Dobro as pontas e viro. Dobro as pontas e viro, ó. Tá? Agora, lembra das minhas laterais que eu deixei reservadas. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Os dois lados menores. Por que que eu começo pelos lados menores? Porque a parte de trás vai ser fixa. Ela, eu tenho que virar os quatro lados para dentro daí, tá? Então, eu não posso deixar aberta a parte da frente e a de trás, porque eu não vou ter como abraçar, senão a tampa não abre. Ó. Não vou pôr uma fita muito lá para dentro, não. Porque eu já vou colar a parte interna que a gente tem para colar aqui por dentro, ó. Vou deixar assim um pouquinho. Vou virar para o outro lado, ó. Deixei a fita aberta, mas eu estou pressionando aqui, virada para a mesa. Ó. Viro as pontas. Ó, vou baixar só o lado de trás. O lado de cima eu vou deixar ela aberta. Que eu vou fazer de uma vez, eu não tenho que pôr ferragem. Então, eu vou colar ela de uma vez, ó. Por aqui, que é a parte da frente. Quando eu tenho que pôr fechinho, eu espero e não colo essa parte aqui. Eu posso colar, mas eu não posso colar interna, porque a bailarina vai sempre por dentro. Então, eu tenho que aguardar. Esse não vai fechinho. Então, eu posso colar tudo de uma vez, ó. As laterais. Agora, eu vou mostrar para vocês porque eu deixei essas fitas levantadas. Deixa eu pôr bastante, fica aqui, senão vai ficar. Lembra que eu tenho essas laterais internas? Então, olha só. Que nem nossa caixa de arquivo, que nós já fizemos. Eu passo cola aqui até o tecido. E eu não posso passar cola aqui, por quê? Olha só. Como eu não sei até onde a minha cola vai, eu passo cola aqui dentro, ó. Aí, ó, eu encosto aqui. Não pode ir torto, senão ele não entra direitinho. E olha aquela fita que eu deixei aqui aberta, gente, ó. Agora, eu ponho até mais um pouquinho, ó. Tá? Eu não vou ter que tirar mais, então ela já fica, ó. Agora, eu vou pôr do outro lado. Passo cola. Aqui, só até o tecido. Quando é papelão com papelão, eu posso passar bastante cola. E, ó, a fita que eu deixei de pé. Se eu colo e depois descolo, a fita vai perdendo essa cola. E vai... Eu não vou poder utilizá-la. Agora, eu venho aqui pra cima, ó. Tá aberto ainda. Então, eu vou passar cola aqui. E vou colocar a cola aqui no papelão. Lembra aquele suporte que era... Opa! Pro lado de cá. Ó. Empurro bem. Boquei bem, ó. Aqui na pontinha, eu esqueci de colar. Olha, pessoal. Eu tenho que passar um pouquinho de colinha aqui, ó. E um pouquinho de cola aqui. Daí, empurro e puxo. Daí, ele vai ficar bem coladinho os cantinhos também, que eles são maiores. E se não for cola, não vai ficar legal. Ó. Como eles são maiores, eu tenho que pôr colinha aqui. Colei bem. Agora, eu venho pro outro lado. Lembra a minha bordinha, ó? Não tô passando cola nela e ela tá ficando perfeita. Vocês devem estar perguntando por que que não tem acabamento aqui. Porque o meu acabamento de trás vai segurar a minha tampa. Lembra disso? Não vou colar pra dentro, ó, gente. Nem vou pôr fita agora. Quer ver o que eu vou fazer? Olha só. Vou deixar abertinho aqui, que a hora que eu colar a tampa aqui atrás, eu já puxo de uma vez, tá? Olha só aquele suporte da minha caixinha de dentro, da minha gavetinha de dentro. Vou passar cola nele só aqui. Vou encaixar ele aqui dentro. Ó, vocês estão vendo? Fica bem encaixadinho, ó. Daí, eu posso pôr uma fita grande aqui também, ó. Vou no outro lado. Eu não pus fita aqui atrás, gente. Se eu for demorar pra fazer a tampa, daí eu ponho a fita e depois eu levanto ela outra vez, tá? Ó, venho pro outro lado, empurro e ó. Tá coladinho. Tá? Bem coladinho. Põe uma fita aqui. E ó, meus suportes ficaram dentro, tá? Pra segurar a minha gavetinha. Agora eu vou fazer a minha tampa. Tiro a fita. Tampa e a base eu faço igualzinha, pessoal, ó. Minha lateralzinha aqui levantou e abaixo ela outra vez. Passo cola. Já posso ir direto com o rolinho, ó. Tiro bem o excesso e ponho na linha. Passo bem a mão. Não posso deixar ultrapassar o tecido aqui na lateral. E colo. Viro, ó. Então eu tenho três ladinhos pra fazer o acabamento dessa tampa. O outro lado eu vou fazer igualzinho. Ui! Se aqui tiver curtinho, ó, pode pôr um pedacinho de fita pra segurar. Aí eu pego de ponta a ponta aqui. De ponta a ponta. Tem vezes que o tecido é mais durinho e daí ele não segura. E a parte da frente. Agora eu posso pôr a fita em tudo. Nas laterais. E ó, nas pontas. Ó, encaixo a tampa. Lembra que a tampa aqui a gente quando abre aparece papel aqui? Então olha o que eu já fiz. Eu virei ela inteirinha. Pra não aparecer a abertura da tampa aqui, ó. Então essa parte vai aqui atrás. Aí a gente estica. Não põe o fita aqui, ó. Na abertura da tampa. Só nas laterais. Para de abrir. Segura. E põe o fita. Agora eu vou pôr a fita. Não pus antes, mas como foi rapidinho, dá tempo de esperar. Se vocês forem demorar ou fazer no dia seguinte, passo uma fita na primeira parte que eu não passei aqui, tá? Tá? A tampinha tá encaixada. O que que a gente precisa agora fazer? A caixinha pra encaixar aqui. Só que tem uma coisa. A base de baixo, a tampa e a caixinha, elas são a mesma coisa. Só que essa caixinha eu tenho que fazer. Colocar o fundinho, depois de tirar a fita crepe e encaixar os quatro lados nela. Essa caixinha fica uma caixa de caixa aqui dentro, tá? Olha, como a caixa de encaixe, ela vem, aqui dentro tem o suporte pra segurar a gavetinha, ó. Tá? A tampa aqui, olha, tudo que eu falei pra vocês do tecidinho que vai aparecer. E as lateraisinhas aqui que não podem faltar, tá bom? Então, olha só. Nossa caixa está pronta. É uma caixa de bijuteria. Vocês escolham o tecido que vocês quiserem pra montá-la. Pode ser até três tecidos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Inscrevam-se no nosso canal. Deixem um recadinho lá. Beijos e até a próxima! Deixem um recadinho lá. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima! Amém.